O filme do Brasil na Sessão da Tarde, essa segunda-feira, meu passado me condena, um filme brasileiro, ele tem dois filmes, é o que tem o Fábio Bochá, Fábio Bochá, o filme é muito bom de comédia, esse é o filme do Brasil na Sessão da Tarde, tem que ter fã, fã de filmes e séries, até a próxima.